Esse vídeo é pra perguntar O que você curte fazer de madrugada? Deixe sua resposta nos comentários Uma vez a terra foi padada a extinção E então todos tomaram conta da minha nação Eu sou o Capirote E bem-vindo à vida eterna Pois se ainda não entendeu Você está no inferno! Eu sou o Capirote